15 e 41 KM 33 da BR 153 E nós aqui travês Que dia que é hoje? 10 do 6 10 do 6 10 do 6 De 2023 Boa tarde, Arada e pra todo mundo Bom dia, boa noite Madrugada fora, madrugada dentro Primeiro vídeo desse giro Que tá começando hoje no sábado do dia 10 Já rodemos aí uns 115 KM A princípio da largada lá em Figueira Já estamos aqui entre Acabemos de passar Santo Antônio da Pratina Estamos aqui nas proximidades do posto Sacaron E vamos que vamos então Pensando tudo de novo Já que o serviço não acaba Vamos Fazer mais uma etapa, né? O serviço nunca acaba, né? O que acaba é nós Nós acabam, né? Vamos embora o serviço fica Já que nós não podemos acabar com tudo uma vez Só é fazer tudo um dia só Vamos fazendo o que dá, né? Na medida possível Vão desbravando o calendário Né? Então aqui eu fizemos um balanceamento semana passada aí Pra quem acompanha o canal sabe Fizemos aqui no Reinaldo Amigo nosso Salve e abraço pro Reinaldo Pra equipe dele, né? E aqui nesse posto Sacaron Que é o serviço que ele faz Pra nós e pra Pra toda a criantela dele, né? Então já passou das 3 Passou das 15 hoje 15 e 44 Vou pegar uns pedaços aqui, né? Antes que escureça Senão hoje já passa sem vídeo hoje Dia 10 vai passar sem vídeo Porque nós não tinha Nada gravado pra jogar aí pra cima Pra vocês Mandar pro YouTube Mandar pra vocês, né? Então vamos Pegar por... Ó o caminhãozão ajeitado Dois deixei a carretinha Esses 3 que tripidiam um pouco Mandaram lá na região do Jacarezinho Pra frente aí E era uma recaqueada boa Lá perto quase Na divisa de Ourinhos, né? Pois aqui deram Garibadona Mas ficou bem tripidante Mas vamos que vamos aí Nas... Nas estradas da vida Vocês vão decorar Cada palma dessas estradas aí, né? Quem acompanha aí O canal Jota Fernandes Já se sintam aí Todos abraçados aí Pelo Jota Onde sobre o Rio Jacarezinho É... O Rio Jacarezinho Esse 3 que eu tava mandando Que fica aí de Santo Antônio Sentindo o Jacarezinho Mas tá mais pra Jacarezinho Né? Né? Então acredito que tu ouvi o Jacarezinho Pra lá já é Jacarezinho Reduções Reduções Reduções, né? Não sabemos Teve um vídeo aí que eu gravei lá pra bando do Rio de Janeiro Lá no Rio Paraíba Lá no Rio Paraíba Lá A gente fala algumas coisas que estão na praca Mas a gente vê que pode errar alguns nomes Hehehe Teve alguém que falou assim É o motor desinformado aí É o Rio Paraíba É... É questão de desinformação, né? Que às vezes a gente fala O canal de interação, né? O canal é pra vocês interagirem Se a gente falar alguma coisa que não condiz Interagem Corrige aí Que nós não ficamos bravos não Tá bom? Salve e abraço Pau, quem interagiu Falou que não é tão desinformado Ninguém é 100% 100% 100% 100% 100% Mesmo nas falas, né? Às vezes dá uma bolangada de beijos Às vezes você Tem alguns vídeos que a gente vê Caramba, falei errado E agora? Como é que corrija? Já mandei o vídeo Agora o pessoal interage Corrige nós Algumas coisas que você Que a gente fala aí Que não bate Com a realidade Às vezes, né? A gente procura falar Dentro da lógica Algumas O canal já é de interação, né? Então Quando acontecer dessa Dá umas balangada de beijos Vocês corrigem Falam Opa Aí não é Não é tal lugar É tal Não é tal rio É tal Mas fica eternamente agradecido Pelas interações, né? Mas eu não fico bravo não Só tô comentando, né? Acrescentando E frisando Que quando acontecer dessa Interage com nós E aí, tá bom? Salve e abraço Pro rapaz Que falou pra nós Lá aqui Tá desinformado Acho que é um vídeo Lá pras bandas do Rio Na divisa Com Minas Gerais Deu responde Comentar Agradecer A presença E assim por diante Salve e abraço Continue acompanhando Se a gente falar Se a gente falar alguma coisa Que não bate Que não bate com a realidade Vocês corrigem Interagem Nós não ficamos bravos Tá bom? E alguma coisa Que vocês Quiser saber Que a gente Possivelmente Possas Ajudar também Vocês podem perguntar Que se tiver no alcance Nós falo Se não tiver também Nós falo do mesmo jeito É Não ficamos bravos Belezeira Estamos subindo Um subidinho Na terceira faixa 35 por hora Então vamos ler Uma listinha Que eu fiz aqui Rapidão Anotei A gente anota Demora de falar Mas sempre que a gente Lembra A gente fala Um salve e abraço Pra todos os pessoal E pra todos Que não for dito Tá meu nome E não fique bravo Que Pobre Que na medida Possível Não falando Pro Israel Monteiro Nunes O famoso Falcão Negro Do Rio Grande Do Sul Parabé Salve e abraço Israel Monteiro Falcão Negro Salve e abraço Osmar Rosa De São Bernardo Campo Acompanha aí A tempo O canal Eterna Deus abençoe Para o Osmar Rosa E toda a família Ele era de São José Do Rio Par De São Paulo Agora está em São Bernardo Campo Agora que nem chegar No subido Não é falando Tá bom Escapar do caminhãozinho Aí Depois nesse guima Aí é a lista Agora que nem chegar Em subido Em Agustinereiro Que para Porque a gente tem Que ficar ligado Aí na frente Então paremos No salve do Osmar Por esse guima Beleza Chegando aqui De volta No Jacarezinho Na região Na região do Jacarezinho Tá bom Agora que nem chegar Aí no No sinaleiro Numa subida Continuamos O salve e abraço Tá bom E vamos que vamos Vamos gravando Aí Regravando Antes que escureça Para ter pelo menos Um ou dois Para ir jogando Aí para cima Como vocês estão vendo Então nós Chegamos Segunda Da Bahia Como é que é? Chegamos domingo De noite A outra viajada Para trás Descarreguei O segundo Carreguei uma viagem curta Fizemos as remisões Necessárias Com vocês Têm acompanhado Carreguei Na quarta Fiquei o quinta E sexta Na casa Na verdade Queria ficar sábado Domingo Mas não deu É Aí tem um cabelo Usando em cana Pesado Segura nós Mas estamos indo No sábado Que a descarga Está programada Para segunda Sempre se programa Nem sempre Bate as programações Mas sempre A gente tem que Procurar andar Dentro Dentro Da escala Porque senão Os outros Que vem atrás E falam Que a gente Atrapalha E tal Então Fez a escala Você tem que Estar lá Às vezes Não descarrega Mas a gente Tem que estar Pelo menos A acompanhando Na medida Possível A escala Que colocam Ele Né Paremos Nos mar Então agora Vai para o Ricardo Ferreira De Pirapora É Ele gosta De acompanhar Os vídeos Salve e abraço Para ele Para Para todos Lados De Pirapora Victor Hugo De Avare São Paulo Leonora Silva De Guanambi Bahia Peguemos aqui Uma terceira faixa Vamos de boa Nilton Francisco Evangelista Está de Janaúba E salve e abraço Para toda Guarujala Também O pessoal Lá O Sebastião Evangelista Toda a família Evangelista Né Que vai acabar A faixa Paremos aí No Nilton Francisco Se pode Continuando Chegar Numa Próxima Terceira faixa No Sinaleiro Né Matheus Soares De Uberaba Da vez em quando É dar um corretinho De Zói Aqui Salve e abraço Para o Juscelino Também de Uberaba Juscelino Francelino Juarez Francelino Juscelino Trocando os nomes Jacarezinho Meu pô Uma vez Esse é um vídeo Renovado Chegar numa terceira De novo E bem Na velocidade Bem lenta Mais devagar Continuamos A lista Essa aí É A lista Tá meio Comprida Ali Mas assim Que for possível Ir nas terceiras Faixas As duas Monovolante É Tem que ficar Ligado Da estrada Da estrada Agora é época Da safra Caminhãozado E cana E quando você pega Um caminhãozão Desse aí Na subida Você lasca Um zói É É né 30 conto Se observa Tá vendo Será que tá Barateando Almoço Uma janta Já foi 60 Imagina Imagina Nós que ficamos Na estrada Todo dia Se você for Apelar Só pro Restaurante Não é viável Trabalhar Na estrada Né Você tem Que tá Peando a coisa Aí Quando dá Você faz Na gaveta No cozinha Na gaveta Do caminhão Aqui Eu faço Assim Quando eu tô Parado Eu faço Alguma gororobinha Aí Se vira Aí Faça Um grudinho Quando eu tô Rodadinho Principalmente Quando eu tô Em Minas Minas Comida é boa E barata Grande parte Que não é roda Né Aí Eu Eu Não perco Tempo Com cozinha Eu faço Um cafezinho De vez em quando Né Mas As coisas Não tá Bonito O pessoal Fala que a coisa Tá barateando Aí Ó Vocês busquem Pela lógica Eu não tô Puxando Pra lado Nenhum Mandaram Manda aqui Uns trechos Não tô Puxando Pra lado Nenhum Tem gente Que fala Que tá Barateando As coisas Mas Observe Observe Aquele que Observe Aquele que Presta atenção Ninguém Passa ele Pra trás Observe Só pra vocês Verem O produtor Que produz Tão Derrubando O preço Busquem Pela lógica Não acredite Ninguém Busquem Pela lógica Tá bom Não tão Falando Pra Pender Pra lado Nenhum Né O cara Que trabalha Buscando Na lógica Da coisa Ninguém Ninguém Atrapassa Ele Ninguém Faz Ele De bobo No caso Busquem Pra vocês Verem Fala Que estão Barateando As coisas Estão Barateando Pro coitadinho Pequenininho Lá Pro produtor O cara O cara Que tira O cara O cara Que faz Uma Rocinha Então Barateando Coitado Vai vender Um saco De mil Não consegue Vender Por 30 Vai No mercado 70 80 Vai No mercado Vocês Barateou Fala Que barateia Carne Busquem Pela lógica Você não precisa Acreditar Em mim Ninguém Busquem Pela lógica Você vai Barateou O boi Pro produtor Vender Mas vai No mercado Vai No mercado Mesma coisa E pelo menos Pelo menos No mercado Que nós Compra Eu não sei Pra banda Dos seis Dos outros Aí Que é Na nossa Cidade Lá Quem está Pensando Que está Barateando Está Eludido Pode ver Você vai Almoçar Na estrada Vocês Vê a diferença Está Barateando Pro produtor Vai chegar Uma hora Que o produtor Não vai Achar viável Mais plantar E daí Vai subir Mais ainda Por que Vai subir Porque não vai ter Não vai ter O produto Para vender Na partilheira Se já está caro Vai ficar Mais ainda Busque Busque Pela lógica Não acredite Em ninguém Estou falando Baseado Na nossa banda E Tudo Você conversa Escuta isso Beleza Agora é tão devagarinho Que nem paremos No Matheus Soares De Uberaba Tem umas lombadas E vamos falar O resto das listas Maurício Souza Jesuíno Fernandes Olha o charade Sobrenome Pediu para mandar Um alô Lá para o café azedo Município de Lagoa Real Bahia Café azedo É o nome do município Café azedo Café azedo Café azedo Café amanhecido Eu tomo café amanhecido Também De um dia para o outro Quentinho Garrafa boa Ainda dá para tomar Então toma O que eu faço A tarde Toma do dia cedo Mas no outro dia Já não dá mais De um dia para o outro Ainda dá para tomar Ainda não está azedo Lá é o município Café azedo É próximo ao pancadão Lá na Lagoa Real Viu o suporte De Pato de Minas Salve um abraço Para toda Pato de Minas Adalto de Andirá É o JSM 081 Perguntou se Se eu já fiz a rota Ali por Andirá Que vai ali por Que sai Marília Assis Já fiz Já fiz também Por Palmetal Pega Assis Pega que sai lá em Marília Você entra aqui no Santo Antônio Você vai para o Barra do Jacaré Também Já fui por Andirá Já fui por Cambará Toda essa rota Que você falou Eu não fumo já Viu o Adalto Uma hora Vamos fazer essa rota Para vocês estarem vendo Tá bom Raul Breiz De Marília Pediu De Marília não De Tupã Pediu para mandar Para toda a região De Marília e Tupã Só lembrar do Breiz Que lembra do Raul Raul Breiz Tá bom O Adalto de Andirá De Vorte Que pediu para mandar Uma louca Para o pessoal De Jacaraci E Urundiária Urundiária da Bahia Salve um abraço Toda a região Maurício Souza De Brasília Salve um abraço Também lá para Tamires Para o filho da Tamires Todo mundo Que interage lá Vocês estão vendo Estão na terceira faixa Tá bom Tá sem pintar Estão arrumando Está ficando bom Paramos no Maurício Souza De Brasília Aragonês Curtindo a BR Rota Para 116 Depois de Monte Esclare Qual seria mais viável A 122 Ou a 251 Já que não é falam Para o Rubens Aparecido Para o Osmar Matos Alô Para a esposa Renata Renata Cangussu Não sei se você consegue O sobrenome E o filho Carlos Eduardo Tem Budas Artes Para sair Para sair Na 116 A mais viável A 251 Ou a 122 Já na UBA O que que nós pode Falar para você Se você for Eu acho que se você Pegar ali a 122 Cortar ali Sair embrumado Cortar Sussuarana Sair lá em Milagres Eu acredito Que seja mais curto A rota Acredito que se você For ali por 251 A perda 251 Por Salinas Acredito que seja Um pouco mais longe Se você torar ali por Eu acredito eu Não fiz as contas certinho Interage com nós O pessoal que a conhece aí Fala para nós Eu creio que Se você entrar de muito escarro Pegar já na UBA Na 122 É Pegar na 122 Você sai Para o Mato Você sai para o Sussuarana Milagres Você sai na 116 Lá em cima Perda o pedágio Eu acredito Que seja mais esperto Só que você vai rodar Em trecho trepidantes Na 122 Mas aí Se fosse eu Fazer pela 122 Falando no meu ver Mas o pessoal Que está acompanhando E que conhece bem lá O Frank Sinatra O pessoal todo aí Que conhece a região Talvez melhor Rodou mais que nós Lá para cima Posso te ajudar Eu e o Araguanês Então nós estamos aqui Travez 19 minutos de vídeo Na região do Jacaredo Tãozinho Tá bom? O dia está bonito 14 horas Redondamente 14 horas do dia 10 KM17 KM17 Se sinta abraçado Todos do canal E quem Chegou aí no 19 minutos Praticamente 20 Que escutou Falar aí Reforça aí Os likes Os likezeiras Que ajudam bastante Vezes talvez Daí se assinar O sininho Sempre que postar Novos vídeos Vai estar sempre Sendo atualizado Vocês vão estar Sendo avisados O pessoal Que acompanha Estou deixando Rodar um pouco Para vocês Verem como Deu andar Ou dando Um arrumado Trecho Vai vendo Essa aqui É a BR-153 Aqui no Paraná Quase chegando Na Divide de São Paulo Tá bom? Vai pra vocês ver Semana passada Eles andaram Arrumando um pedaço Eu fiquei na filha Tipo Que eu fiz a revisão Ali em Ourinhos Do caminhão No Águia Agora desenrolou O desempenho Do Águia Agora Você pisa No bicho velho Que vai no meio Da turbina Que já Você já viu O bicho Que levantar A cabeça Limpou Os pulmões Os filtros É É Que nem Eu sempre Estive comentando Que é muito longo O prazo Que der Para trocar Pelo menos Os filtros De colocar Uma troca Intermediária Para o meio O óleo Até que não Só vale aguentar Colocar Para os 50 mil Mais o filtro De colocar Uma troca Para o meio Intermediário Para dar Uma desafogada Creio eu No meu pensamento No meu pensamento De comedor de feijão Né Vai ter um conteúdo Aqui no Paraná Essa é a primeira Gravada Desse dia Eu estou deixando Rodar um pouquinho Para vocês Estão vendo Como é que Arrumaram Os trechos Não tinham Arrumado Aqui ainda Foi arrumado No final Do semana passado Que deram Recap Aqui Está vendo Estou bom Cadê Cadê As trepidação Quando vocês Vê que Você cai Em um lugar Barulhando Provavelmente É trepidações Aqui Já arrumaram Não tem trepidação Mas ali Para frente Já vai ter trepidação Não tem buraco Vai trepida Por que Que o cara Fala tanto De trepidação E não sei o que Porque o pessoal Pergunta Como é que Está a rodovia Em tal lugar Em tal trecho Daí a gente fala Às vezes A imagem Aqui vocês estão vendo Que não está fazendo barulho Automaticamente Porque a visão Não te mostra Os barulheiros Dentro da gabina Te mostram Vocês estão vendo Que aqui não está fazendo barulho Aqui está show Recapiaram Está show Não está fazendo barulho Está boa Espeito Porque é para o mar Quando vocês veem Que eu entro em um trecho Começa a bater Tudo na gabina Está trepidando Às vezes Visualmente Você não vê Mas pelo barulho Você vê Automaticamente Você faz aí As deduções Ah lá Está trepidando Está fazendo barulho Dentro da gabina E tal Tem uns que mandam Apertar o parafuso Mas não é questão De aperto É questão de Arrumar a rodovia Né Tem aqui Tem os Tem aí os Situações Que às vezes Pode ser o caminhão Mas esse daqui Não é porque O caminhão Praticamente É novo Né Novo Daí Quando a estrada Não ajuda Vira um barulheiro Ainda estou em frente A usina A usina Aqui do Jacarezinho É Usina do Jacarezinho Não sei o que Lá Maringá O nome da usina Ó Puxou Aqui está A faixa de carro Uma hora de lá Não Se vocês olharem Para de lá Se não É Tem uma parte nova Não que estão Não estão rodando Aqui no piso E a parte de lá É só Aqui já não tem Recape Aqui já faz um barulhinho Tomaram uns trechos Mais critiquinhos Né Beleza meu povo Fique com Deus Amanhã um videozão Cai para o 6 Dia 11 Isso Não é conseguir internet Se não cair Porque não conseguimos Às vezes Às vezes A internet Não colabora Acaba pulando Dois dias E não esquenta a cabeça Que a hora que der certo Cai Tá bom Vamos viajando E com o J. Fernandes Nessas rotas Que vocês estão acostumados De vez em quando Nós caem em outras rotas Quando vocês acharem Que está demais Sem esfarco Não diminui Tá bom Fiquem com Deus Tchau Tchau E Fui